O que é isso? Quem é você? Eu sou amigo espiritual seu. Já falo contigo, tá? Porque estou vendo um negócio aqui. Eu tenho um aviso bem urgente para você. Ah, legal. Mas agora não vai dar para falar contigo, amor. E é o último episódio. Alessandra, olha só. Eu não tenho autorização para ficar aqui muito tempo. E eu não tenho autorização para baixar a série para assistir depois. É pirataria. Vocês não dizem que a gente tem que fazer tudo certo? Então, fora que amanhã a internet vai estar cheia de spoiler. Eu não vou poder nem pisar no Twitter. É um aviso urgente. É sobre um risco de vida. Peraí, peraí, peraí. Agora é sendo o Dr. Humphrey. Eu quero ver o que vai acontecer se ele vai finalmente... O Dr. Humphrey morre. Ele perde o paciente na mesa de cirurgia. Ele acha que a culpa é dele e sai correndo transtornado, esbarra com a Dra. Mox Lover e morre atropelado pelo carro do Dr. José Ramírez, que está chegando no hospital para trabalhar. Então, a gente pode conversar agora? Agora fala. O aviso que eu tenho para te dar é que quando... Peraí, peraí, peraí. O que é isso? Eu vou falar alguma coisa que vai acontecer com a Alessandra? É. Ah, não. Eu acompanho a vida da Alessandra. Sempre acompanhei. Vai dar spoiler agora também? Pô, foi mal aí, pô. Desculpa aí, amigo. Os espíritos já assistem. Os espíritos estão em todos os lugares. Acho que está no livro dos espíritos. E aí eu estou aqui meio à toa, fico acompanhando muito a vida da Alessandra, que é uma vida boa. Um roteiro bem feito, sabe? Um plot twist, com... Ei! Não vou falar mais nada. Eu só acho que aquele pulo de asa delta que você vai dar em dezembro... Ô, 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 ô! Ela morre em dezembro? Eu morro? Sempre acompanhei a tua vida. Pofa! Nunca dá aquela embarrigada. Porque eu acompanhava muito a Vera. A Vera desmadureira. Começou bem. Eu tenho uma adolescência. Aconteceram várias coisas. Na faculdade, dá aquela embarrigada. Aí eu abandonei. Parei de desistir agora. Não. Vida de Alessandra. Estou muito ansioso na próxima temporada. Que é você se mudando pra Maricá. Eu vou pra Maricá? Ué! Não vai? Vazou isso? Quem falou que eu vou pra Maricá? Vai ser muito legal. Você casa com um índio. Oi? Um índio de Maricá, que trabalhava na Petrobras, que acabou, que fechou a Petrolífera. Ele sabia achar o petróleo com a chuva e o vento. Você tem livre arbítrio. Você pode escolher Búzios ou Sacoarela. Vai por isso. Mas casa com aquele índio.